Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um pouquinho mais de informações para vocês sobre o que nós conversamos no encontro técnico e comercial. Nós falamos, basicamente, sobre o perfil microbiológico de águas coletadas em granjas do Brasil inteiro. No início da nossa conversa, eu frisei a importância da qualidade dessa água, porque hoje, num ambiente produtivo, a água não serve somente para matar a sede dos animais. Mas ela também é utilizada para a diluição de produtos que vão ser aplicados essencialmente no ambiente, no momento da limpeza e desinfecção, tais como os detergentes e os desinfetantes. E também, essa água é utilizada para a diluição de medicamentos que vão ser administrados aos animais, tais como vacinas, também antibióticos, probióticos e etc. Então, é fundamental que a água, ela realmente tenha características não somente fisico-químicas, mas microbiológicas adequadas, que não comprometam toda essa utilização que a gente faz da água hoje. Bom, pessoal, depois que eu falei um pouquinho mais sobre a ferramenta, eu elenquei, fiz o ranking dos 10 principais micro-organismos que a gente encontra nessas amostras de água analisadas, tá? Do nosso banco de dados. Em primeiro lugar, nós temos o grupo dos bacilos cereus, que é um grupo de bactérias que são excelentes produtores de toxinas. E, bem, dentre os representantes desse grupo, nós podemos citar, por exemplo, bacilos cereus cereus, bacilos thuringiensis e bacilos anthracis. Então, eles têm alta relevância sobre o ponto de vista da saúde humana e animal, ok? Em segundo lugar, eu falei um pouquinho sobre as bactérias Citrobacter freundi, que nós também encontramos bastante. Falei que a gente encontrou também bastante aeromonas, né? O gênero aeromonas e as espécies mais frequentemente encontradas são a aeromonas hidrófila, a cave e a da quente. Sendo que a aeromonas hidrófila, ela já foi relatada na literatura como causadora de septicemia em leitões. Além disso, o gênero aeromonas é considerado um gênero cujos representantes são excelentes formadores de biofilme. E a gente não quer isso, né? Então, encontrá-los contaminando a água é extremamente relevante. Falei também sobre a família das heterobactérias, que são famílias, assim, cujos representantes são extremamente importantes, porque eles podem causar doenças diretamente ou eles podem fazer com que o animal perca ali a agidez e cause a doença indiretamente. Então, pode ter uma baixa ali na imunidade do animal, porque eles podem ser considerados patógenos oportunistas, né? Eles podem também ser patógenos primários ou patógenos oportunistas. E dentro da família das heterobactérias, por exemplo, a gente tem a salmonela. E aí, encontrar essa família na água é bastante relevante. Também falei sobre um outro gênero de bactérias, que é a lisinibacillus, e depois eu citei duas espécies também que a gente frequentemente encontra na água. depois a gente também falou sobre o gênero acinetobacter, e esse gênero também é um excelente formador de biofilme. Então, foi bastante importante citar isso na apresentação, porque tá dentro do ranking, então vocês veem como as águas, elas têm vindo bastante contaminadas e com bactérias extremamente relevantes. E então, isso já acendeu um alerta pra gente. E aí, pessoal, como considerações finais, o que a gente trouxe naquele momento? Nós percebemos, então, nesse trabalho que a gente vem fazendo, que 100% das águas coletadas, elas têm se mostrado contaminadas, com uma alta carga aí de contaminação. A gente encontra, assim, muitas espécies bastante relevantes, sob o ponto de vista sanitário. Então, nós temos recomendado, via de regra, a sanitização, a limpeza das tubulações, das caixas d'água, de todo o sistema de distribuição das águas dentro das propriedades. Então, isso é extremamente relevante pra diminuir essa carga de contaminação, eliminar o biofilme e entregar, realmente, lá na torneira, uma água de melhor qualidade. Pra que a gente possa utilizar essa água pro banho, pra dessedentação dos animais, dos colaboradores, pra lavagem das instalações, dos equipamentos, diluição dos produtos, de uma maneira adequada, sem nós perdermos, realmente, o potencial do que está sendo colocado ali dentro da água, seja pra diluição, pra preparo, né, de uma solução, enfim. Então, a gente frisou bastante a importância, né, dessa monitoria, né, desse status microbiológico e de fazermos, de fato, a higienização, a limpeza, a sanitização da água, frequentemente, pelo menos uma vez por ano. E aí E aí E aí